Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal LL E hoje temos que falar um pouco mais baixo porque é dia de trollagem Eu sou o Loppers e estamos hoje aqui com a Laysa Oi Olha a Sandra E com a Maria Como eu disse, é dia de trollagem E essa trollagem vai ser com o pessoal que está lá em cima no quarto No caso o Vitinho Ele vai ser o alvo, o Vitinho vai ser o alvo Pra quem não conhece, o Vitinho ele fica no quarto Com o Duduzinho também, que é outra pessoa que grava Minecraft O que acontece, eu vou falar com o Duduzinho pra colocar a câmera lá dentro do quarto Sem ele desconfiar E essa trollagem vai ser basicamente assim Alguém aqui, quem que se arrisca, quem vai se arriscar A Alessandra vai fingir que caiu na escada Essa escada aqui atrás, ela vai estar vinda, vai fazer um barulho Vai fingir que vai cair E o nosso objetivo é criar todo o desespero assim E trollar o Vitinho Ele, o Vitinho no caso, ele é bombeiro Então vamos ver qual vai ser a reação dele pra essa trollagem Isso vai ser muito engraçado Então a gente já vai chegar desesperado Vitinho, Vitinho, meu Deus Aconteceu alguma coisa E começa todo mundo aquela gritaria, aquele desespero A Alessandra vai fingir que desmaiou Não é verdade? Mas não é assim, né? Senão ele não vai registrar Então já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal LR E agora vamos para essa trollagem E a Alessandra, tá gravando já Tem que ser mais uns daqui pro canal Nossa, Filipe, eu peguei os dois de amanhã no meu canal É mentira Imagina, pequeno E aí pessoal, a câmera já tá posicionada A Alessandra já tá... Agora tem que dar um burrito e começar a ir por dentro Tá, você que tá? Aaaaaaah Vitinho, 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 Vitinho A Alessandra, olha aqui, olha aqui, Alessandra acorda Olha, pega a tua laparana, não vem, pega a laparana A Alessandra, olha aqui, pê, olha aqui A Alessandra, por favor A Alessandra, olha aqui pra mim A Alessandra, A Alessandra, olha aqui A Alessandra, a Alessandra A Alessandra Pega pra me guardar uns enganos aqui A Alessandra, olha aqui Eu vou ler, Alessandra, vou ler Olha aqui Eles tão vindo e Alessandra, olha aqui Não, não fique chargando não Que rapaz? vai deixar ela assim, vai deixar ela assim, olha essa grana, vai anunciar, vai anunciar, não, 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 tá doido, não, mas ela tá tudo na porta, é 1, 2, 1, 2, é 1, 2, não, agora espera, agora espera, fica banando ela aí, fica banando aí Lays, fica banando aí Lays, fica banando aí Lays, fica banando aí ó, mais um pouquinho, mais água, tá Doga água no pique, toma, liga pro Samu, tô, liga pro Samu, você não ligou ainda Maria? Fasta de Scrum, eu tô com a minha pote, gente, eles estão com água, gente, eu tô com o Samu, meu Deus, segura aí mano, calma, calma, eu tô com o Samu, eu tô com o Samu, e aí ela tá no convidado que ela vai viajar, é? Gente, gente, vocês estão fazendo nada, vocês estão achando que é zoeira esse negócio aqui? Pô Dora, segura as pernas dela aí mano, vamos bater, por isso que vocês vão avisar? Manda o que vocês acham que vocês estão avisados? Pô, você tá desesperada Dora, agasta aí Dora! Ele me viu no primeiro 10 segundos que era sangue falsa, Um pouquinho de mil, aí eu quase chorei Porque ela virou, aí, aí ficou, deu pra ver ali ó, como tá tão vermelho Aí meu Deus falou... Aí deu pra mim, deu pra mim, deu pra mim A ordem é com o som, cara Foi o que eu falei? Mas o Lens assustou na perna descida? Você ficou meio assustado? Assustei, meu, fiquei meio assustado Eu quase chorei aqui, filho Caralho Não, é porque ele chegou ali e ele chegou desesperado Aí ele viu, viu, assim... É, eu ouvi! Aí fica risada, fica ligado É sagaz, menina, sagaz Foi o que a Alessandra dela desce pegando o vidro, com medo de cair Mas eu tô com o cobre de vida Mas ele tá rindo É quando você pegava, eu peguei, eu peguei Eu peguei, eu peguei Jogado É, jogado Ficamos sem o headchub assim ó Não, foi dessa vez, hein Vitinho Não deu, não deu certo Foi quase, foi quase Foi quase Agora, com isso, você vai ser um alvo grande nessa casa aqui, hein? Não vou nada Eu acho que vai ser difícil de me trollar Todo mundo vai fazer de tudo pra conseguir te trollar agora Eu acho que vai ser difícil Não, mas o começo ali, que você desceu a escada Desde lá do quarto, eu cheguei desesperado lá Não, aí eu acreditei um pouquinho Depois que eu cheguei aqui, eu vi que não era verdade É, mas, bons atores, bons atores, o Globo tá perdendo Verdade, eu tô até suando, tô tão nervoso que eu vi Não, dá, dá nervosismo Eu coloquei uma câmera gravando você lá Lá em cima? Ah, agora que eu subi lá perguntando Eu não vi Eu não subi ali há 10 minutos atrás perguntando Mas você deixou lá? Deixei lá Eu não vi É Não, a câmera lá eu não vi Mas eu cheguei aqui, eu vi que era zoeira Você que não fica atento não, não fica atento não Não, vou ficar mais atento agora, fica vendo Não funcionou do jeito que a gente imaginava Mas os primeiros segundinhos, acho que ficou legal Gostamos, o Vitinho começou a ficar tipo assim Eita, eu acho que é sério Mas aí ele chegou lá embaixo Realmente ele entende, ele conhecia Viu que não era sangue de verdade na hora E daí ele já começou a rir Aí ele olhou pra mim e na hora eu percebi Porque eu olhei e tava meio rosa Aí o Vitinho olhou pra mim Aí eu não aguentei também, eu ri E aí ele percebeu mais ainda, né? Mas não foi dessa vez Mas temos um desafio Comente aí trollagens que a gente pode fazer Porque o Vitinho agora tem que ser trollado Ele precisa ser trollado Não se esqueça de passar no Instagram de todo mundo Principalmente agora no da Alessandra Que foi atora que ficou lá desmaiada no chão Quem gostou da minha condução já deixa nos comentários Deixa muito joinha Se inscreve no canal até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau